Doutor, seja bem-vindo ao A Casa é Sua, a nossa reestreia aqui no estúdio da TVC. Um prazer ter o senhor aqui comigo e hoje motivo de festa, um ano do RCN Negócios. Meus parabéns, inclusive. Obrigado, parece que foi ontem, né? Estive aqui anunciando o programa um ano atrás. Estou muito feliz que foi uma oportunidade muito bacana que o grupo me deu para conversar com tanta gente boa esse ano. Exatamente aí que eu começo perguntando, né? Como é que tem sido a experiência em dialogar com grandes nomes do empreendedorismo aqui de Três Lagoas? Tem sido uma experiência fantástica. Primeiro que eu tenho aprendido muito, né? A gente tem falado com pessoas de vários setores. É o turismo, é a indústria, é o comércio, é o agronegócio. Então, pessoalmente, tem sido muito bom porque eu tenho estudado todos os temas. Eu tenho que estudar um pouco da vida da pessoa também. Então, muito bacana. Recebido amigos, recebido pessoas que gostam muito de mim, que gostam da cidade, fazem muito pela cidade. E assim, conhecer cada uma das histórias, o que esse pessoal passou, né? Desde quando eles começaram para chegar onde eles estão, não tem preço. Doutor, inclusive é isso que me faz me encantar, me apaixonar pelo jornalismo. É conhecer histórias e é poder ter a oportunidade de propagar, né? A história da pessoa não ficar ali limitada em mim, é levar. E é isso que o senhor faz, inclusive, né? Para o público, muitas vezes, quem está assistindo, quem está ouvindo, é um pequeno empreendedor, é um comerciante na informalidade. E quando ele toma conhecimento de uma história de uma pessoa que, às vezes, nasceu muito semelhante à história dele, cria ali quase que um networking, né? É verdade. Um dar um know-how para ele. E isso é muito colaborador da sua parte, né? Não, e é motivador para as pessoas, né? Porque o que é bacana, eu sempre que eu vou conversar com alguém, no meio da semana a gente tem uma conversa. Eu converso com o entrevistado para saber o que eu posso extrair de melhor da pessoa. E, assim, às vezes você vai num comércio da cidade, ou encontra com alguém na indústria, ou alguém bem sucedido. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de saber o que aquela pessoa passou para chegar até ali, né? O que ela enfrentou, quais eram os sonhos dela, que desvios que a vida deu para ela chegar até ali. Então, é o que eu tento fazer. Eu tento extrair. Às vezes, as pessoas nem sabem que poderiam gerar tanta informação bacana quando a gente começa a conversar. Eu acho que essa é a maior contribuição do programa. É, e o que a gente mais tem é o próprio legado, né? A grande história do homem é o legado, é a própria história. Nesse tempo, desse um ano, doutor, quem já passou por aqui? Olha, foram 40 entrevistas, tá? Nós começamos com o Mário Celso, né? Que hoje é prefeito de Andradina, falando um pouquinho do sonho dele de montar aquele parque maravilhoso que ele está montando hoje. Todas as histórias para chegar onde ele chegou. Nós falamos com a Karina Varone, da Petipoá. Nós falamos com o Marcio Faiade, Marco Garcia. Nós falamos com a Suzano, com o Eduardo, que é gerente operacional da Suzano, industrial. Com o Germano da Eldorado Celulose. O Antônio Falco, que foi um dos primeiros que apostou no turismo da cidade. Ou seja, muitas pessoas passaram por aqui, né? E o programa começou de forma presencial, né? E aí, de repente, com a pandemia se acirrando, nós precisamos fazer ele virtualmente. Então, hoje também eu tenho trazido pessoas que têm ligação com o nosso estado, né? Mas não moram especificamente em Três Aguas. Então, a gente tem falado já com pessoas de Campo Grande, Ribeirão Preto, Dourados. É, se dá para dizer, né, entre aspas aí, que a pandemia trouxe algum benefício, né? Em meio a tanta tragédia, a tanta tristeza, eis que essa seria uma, né? A tecnologia nunca antes foi tão valorizada e necessária como agora. Tá aí um exemplo, né? Exatamente. Nós rompemos as barreiras, as distâncias, né? Não tem mais distância de nada. E a gente tem a oportunidade de conversar com uma gama de pessoas muito interessantes. Então, a gente tem intercalado, né? Pessoas que são do nosso dia a dia aqui da cidade, né? Pessoas que estão aí lutando há muito tempo, que têm muito a contribuir e nos ensinar. Pessoas também que não são daqui, mas têm assuntos que nos interessam. A gente pode falar de reforma tributária, nós podemos falar de licenciamento ambiental no Estado, investimento no agronegócio, né? Então, isso realmente a pandemia trouxe de bom. Doutor, e tem alguma entrevista, teve alguma história que o senhor ouviu, desconhecia daquela pessoa, aquele trechinho da vida dela e o senhor falou, puxa vida, e gostaria de compartilhar com a gente? Ah, eu tenho algumas bacanas. Eu tenho uma da Eliane do Cartório, do Quarto Ofício, né? Que eu pedi pra ela que ela contasse situações, por exemplo, da importância do cartorário em proteger as pessoas na hora de fazer um negócio, né? Então, ela disse, ela me contou que foi uma pessoa fazer um testamento, uma pessoa já idosa e tal, com um sobrinho, e a pessoa, na hora de fazer o testamento, a idosa chegou só pra ela e falou assim, ó, como se ela não quisesse fazer aquilo que estava sendo contado pelo sobrinho, normalmente o mais velho deixa o mais novo falar, ou, né, conduzir o assunto, e ele falou, ela vai deixar esse bem, esse, 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 e ela fez assim pra ela. No dia, o que ela fez na hora? Ela marcou pro dia seguinte, né, a escritura, depois de alguns dias, e lá ela se posicionou dizendo, olha, eu não vou fazer porque eu senti na hora do ato que não é vontade dela, ela não tá à vontade pra fazer isso. Essa história é uma história bacana. Tem uma história do Luiz Carlos também da L&L Móveis, né? O Luiz Carlos montou a L&L Móveis, começou pequeno, em determinado momento veio uma loja muito grande pra inaugurar do lado dele. E inaugurar essa loja, os caras lá com fogos de artifício, com bexiga, com isso, com aquilo, ele falou, o que é que eu vou fazer? Esse pessoal é gigante. E ele fez o quê? No mesmo dia da inauguração, ele também enfeitou a loja dele, também pôs bexiga da mesma cor do outro e tal, e o pessoal entrava na loja dele, ele fez como se fosse uma coisa só. Ele perguntava, aqui é a loja fulano de tal, não lembro se era ponto certo, ele falou, não, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Seja bem-vindo. Foi o dia que ele mais vendeu na vida dele. Olha que tino! Essa história... Tem muita história bacana, a gente aprendeu muito. E amanhã nós temos um... Já ia perguntar, o que temos de especial pra esse um ano de aniversário? Na verdade, o que a gente programou? Realmente, essas histórias. Nós pegamos a melhor... Os melhores momentos. Os melhores momentos. Nós pegamos vários trechos, praticamente uma pergunta de cada entrevistada, não deu pra fazer com todos, mas nós temos aí de 80% dos entrevistados. A principal pergunta que foi feita pra ele, amanhã a gente vai estar com um programa especial. Nossa, muito mais do que especial, porque quem perdeu todo esse tempo, né, ou pelo menos parte disso, agora é a oportunidade. Vamos fazer o convite, então, pro pessoal de casa. É amanhã? Amanhã, às 11 horas, a gente vai ter os melhores momentos do primeiro ano do RCN Negócios. Os 40 programas que nós fizemos, amanhã a gente conseguiu reduzir... Compilar? Compilar isso, né, nos melhores momentos, a gente amanhã vai passar isso. E assim, bastante feliz com o grupo, principalmente, de ter dado a oportunidade. E assim, total liberdade, realmente, pra falar do assunto que eu quiser. O grupo deixa, não existe nenhum tipo de filtro pra que eu possa conversar com o convidado, pra que ele possa expor de maneira livre o que ele pensa. Assim, foi muito legal isso aí. Bacana, e quem ganha com isso é só o público, né? Fica, então, o convite amanhã, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Cultura FM 106.5, e tem também no YouTube, né? Tem no YouTube e também nas redes do TVCHD. E na TVCHD. Muito bom, você que é pequeno empreendedor, você que trabalha na informalidade, você que ainda é pequenininho, vislumbra. Por que não, né? Por que não se espelhar já nos grandes? Doutor, muitíssimo obrigada. Parabéns mais uma vez. Vida longa pro RCN Negócios. E eu já dei meu pitaco, eu acho que vale virar podcast. Olha lá, vamos ver. Eu que agradeço o convite, tá? E um orgulho de estar no teu programa. Me convida de novo que eu volto. Ah, pode deixar, vai ser um prazer. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Deixa só eu dar um recadinho antes da gente encerrar. Porque eu não posso encerrar o A Casa é Sua desta sexta-feira sem agradecer a Casa e Decor Estrela. Porque o nosso cenário tem todo esse bom gosto. Esses móveis maravilhosos. Tudo isso aqui que vocês estão vendo vem lá dessa loja maravilhosa Estrela, Casa e Decor que fica na Rua João Silva, 929, no bairro Lapa, aqui em Três Lagoas. Muitíssimo obrigada, Eliseu Júnior. Um abraço pra você. Parabéns pelo bom gosto. A gente fica muito feliz de poder estar aqui, ó, sentado nessas poltronas. O A Casa é Sua vai ficando por aqui. E na sequência, pulseira de prata, as últimas informações do setor policial com o Rude Vieira já, já, viu? Um beijo pra você. Bom final de semana. Sextou, mas juízo, hein? Se for sair, use máscara. E segunda, eu tô de volta. Beijo pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho